E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Plays e vamos continuar aqui com a exploração de Dark Souls 3 para PC. Então galera, eu acabei tentando matar aqui várias e várias vezes aqui essas árvores miseráveis e iniciei o vídeo aqui matando a última. Uma vai dar o chapéu de Ferris e a outra vai dar o arco negro de Ferris. Então já fica a dica aí para quem quiser farmar um arco top, porque geralmente o arco de Ferris é top. Aqui ó, arco de Ferris. O alcance dele é bem maior, a escala dele é C com destreza. É um arco bem, bem legal. Ele tem uma durabilidade melhor, tem o tiro triplo de Ferris como habilidade, o peso dele é menor. É o arco longo negro com o nome de um antigo herói, conhecido pela postura incomum usada para seu disparo. Tem alcance mais longo do que os arcos comuns, mas o uso bem sucedido requer uma mão habilidosa e treinada. Habilidade, tiro triplo de Ferris. Ajusta rápida e elegantemente três flechas ao arco após a corda ser tensionada, disparando-as simultaneamente. Eu sou incapaz de usar ele, porque eu não tenho habilidade, mas está aqui ó, três flechas. Sensacional né? Então vamos continuar a exploração aqui. Bom, acabei voltando para a fogueira aqui rapidinho, porque... Eita véi, você está feio hein cara? O que está acontecendo com você? Seu estado vazio está... está pesado hein? Olha, estado vazio 47 mano. Nossa, vai sair caro demais para arrumar isso aqui. Você é louco. Bom, vamos ver aqui. Ahn... Deixa eu fazer uma coisa... Usar um braseiro? Não... Continuo feio pra carai. Bom, espero que eu não seja invadido. Usei um braseiro a tua aqui. Ahn... Então galera, o que eu estava falando? A gente matou ali o... Eu matei ali né, não é verdade? Ó, tem um carinha aqui para... Para sumonar. Mas eu não quero sumonar ninguém aqui não. Ahn... Eu acabei matando ali as árvores né, como eu falei para vocês. Então eu consegui pegar o arco de ferries lá. E vamos continuar a exploração aqui nesse local. Tem mais itens aqui para a gente pegar, mais morte para acontecer e mais uma fogueirinha para a gente apagar. Então vamos lá, confiante de mais em frente. Vamos lá. Eu quero vir para cá. Ah, isso. Ah não. Só a lesma não enfrenta. Vai, morre. Morre suas lesmas. Aí, morreu todo mundo. O que será isso aqui? Nossa, fragmento de osso de morto-vivo. Sensacional. Isso aqui vai deixar meu estus mais 2, se eu não me engano. Então a gente tem um item para lá. Puta, mais uma da árvore chata lá, velho. Puta, é um saco matar essas árvores. O esquema de matar elas, pelo menos o esquema que eu consegui, é, indo na, como é que eu posso dizer, é, no, a distância, com arco e flecha mesmo. Visões de inimigo crítico. Tente, glória ao sol. Será que aqui vai ser um boss já, cara? Puta, se for, sensacional. Bom, vamos continuar explorando aqui rapidinho. Tem alguns itens. Tem um caranguejo ali, ó. Sério mesmo? Tem outro? Opa! Toma aí, tiozão. Olha, não é que tem um caranguejo aqui, velho? De novo? Ah, mano. E aqui é para jogar devagarzinho. Aí não dá, né? Olha, o caranguejo já vem na filha, né? Ah, mais testado com uma cacete, hein? Olha, caranguejo que bosta. Ah, você não passa aqui. Você não passa... Fiona! Minha cachorra mordeu a outra aqui, mano. Tota de sacanagem. Vamos lá. Ai, ai. Não, 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 não. Vamos lá. Uma das suas brincadeiras foi avaliada. Ó. Matei o caranguejinho. Anel de dragão remanescente. Caraca, mano. Esses... Esses bichos aqui dão vários anéis. Vamos ver? Anel de dragão remanescente. Prolonga a duração de efeitos de magia. Nossa, que maravilha. Vamos lá. Feixe de pinho dourado. Essa aqui tá com... Com cara de passagem secreta, né, mano? Porque esse jogo é foda. Não deu o que tem aqui. Braseiro. Alma de soldado sem nome. Galho, não sei das quantas aqui. Quer ver? Galho branco jovem. Sabia. Coroa de sonoite? O que é isso aqui? Coroa com penas, conferidas a princesa de Olacili, terra de aureus, feitiços ancestrais. Através da bênção da guardião Elizabeth, este item aumenta o poder e o efeito da magia do usuário, mas também faz sofrer mais danos de ataques mágicos. Interessante. Beleza. Vamos lá. Vamos continuar aqui, que tem muita coisa pra ver ainda nesse local. Grande alma de viajante desconhecido. Pessoal, na medida do possível, vocês conseguirem, mate os caranguejos, hein? Principalmente quem for mago. Puxa, é muito anel bom que eles dão assim pra quem é mago. Um fragmento de titanita. Olha o cachorrinho aqui. Vem, cachorro do Resident Evil. Vai, ataca. Isso, agora morro. Vocês são muito trouxas. Não deixou nada não, né? Não. Ah, aqui, ó. Não vim aqui. Pior que aqui tem aqueles bichos chatos lá, hein? Vamos na manha aqui. Vamos na manha, senão não vai dar não. Ah, esse aqui não é aquele. Ah, pensei que era aquele que ficava pulando lá. Nossa, escudo do quê? Escudo de gru podre. É praticamente ineficaz como escudo. Contudo, seu escudo, seu estado de podridão se tornou venenoso e resistente a outros venenos. Ah, é um escudo então pra... Resistência a veneno. Nem é tão, assim, resistente a veneno. Cadê a resistência? Ah, ali, efeitos adicionais. Beleza. Meu Deus. Tudo errado. Quase morri à toa. Pergaminho do sábio. Ó. O que é o pergaminho do sábio? Aprenda feitiços do sábio de cristal. Nossa. Maravilha. Nossa, aqui, quem começar de mago quando chegar nessa área aqui, vai ficar overpower, né? Porque só tem item que favorece mago. É impressionante. Ah, eles voltaram. Miseráveis. Vamos lá, estamos com 22 mil almas. Ah, eu tô com um mau pressentimento de que esse estado vazio aí vai me desfavorecer. Não sei, cara. Vou voltar lá no santuário rapidinho. Sei lá, acho que vai dar zica, cara. Vamos voltar lá rapidinho. Eu quero falar com a mulher lá, porque se eu tiver alma suficiente, o que eu acho que eu não tenho, eu vou... desfazer esse estado aí. Estado vazio revertido. Símbolo das trevas removidos. Aí, agora ele não tá mais bichado. Eu vou falar com a mulher, passion 1. Nossa, mas eu gastei tudo das minhas almas. Que dureza, hein? Aê, nível. Ah, beleza, né? Tava muito bichado, né? Sei lá. Não sei o que acontece ainda, mas... Se alguém souber, deixa nos comentários aí. Ah, queimar fragmento. Verdade. Maravilha. Agora o meu frasco de êxtus tá mais 2. Eu peguei um fragmento de êxtus ou eu já usei? Deixa eu ver. E aí, tio? Não. Já usei. Vambora, vambora, vambora. Corre, 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 corre. Beleza, vim aqui rapidinho. Vamos continuar aqui. Vamos apagar a última... Fogueira. A última... Como é que eu posso dizer? A última chama lá pra acender e abrir a porta. Beleza. É... Pra frente. Certo. Então matei ali aqueles inimigos, peguei os itens. Vamos pra direita agora. Isso é louco, velho. Confiante demais em frente. Nossa, de novo. Ah, sobrou só você, cara. Morre aí, vai. Não vou deixar você só vivo, não. Fique tranquilo. Certo. Então quer dizer que tem mais uma daquelas árvores nojent... Olha, uma escada. Vamos subir. Caraca, que escada tensa, hein? Ó. Que legal. Será que é aqui que apaga a chama? Ou deve ser só um lugar onde vai ter algum item? Pá. Ou morte. Eu vou encontrar morte aqui. Nossa, estamos muito no topo. Isso é louco. Bom, já valeu a pena. Uma titanita cintilante. Cara, isso aqui tá com cara de que tem passagem secreta, velho. Tá jogo miserável. Olha que louco, velho. Que estrutura que tem aqui, hein? E aqui é a muralha, né? Alguma coisa assim. Bom que o jogo vai se encontrando, tá? Muito legal. Nossa, mais uma fogueira. Fogueira do que aqui agora? Qual que é o nome da fogueira? Velho Lobo de Farron. Rezar? Etiqueta da Legião. Solistar pacto. Aderir ao pacto? Sim. Vigilantes de Farron. Você obteve prova de pacto. Oferecer espada prateada. Não, saí. Da hora, né? Esse lobo aqui. Tô louco. Vamos ver o que eu consegui aqui. Acho que é aqui. É. Estabelece o pacto com o Vigilantes de Farron. Beleza. Já que a gente tá aqui, vamos... Opa. Cara, hum... Ah, mano. Esse jogo tá me deixando na dúvida agora. Vamos descer. Tem coisa pra explorar aqui embaixo? Eu não vou ficar subindo. Descendo. Pior que a gente já desce já na... Ó lá. Beleza. Morreu todo mundo. Ah, aqui vai ser um lugar chato de andar, hein? Ah, morre. Ó o bicho grandão lá. Vou matar. Então, pra matar ele, galera, eu recomendo vocês usarem o arco e flecha. Porque o que acontece? Ele... Ele solta aquelas... Aquelas... Caveirinhas quando ele bate no chão. Então, se você ficar tentando matar ele, você vai se ferrar. Ó lá, trava a mira nele. Aí você bate. Ó, desvia das caveirinhas. Bate de novo. Bate de novo. Desvia das caveirinhas do golpe dele, porque tira muito. E vai indo. Até matar. Não morri. Invadido pelo espírito? Ah, mano. Agora não é hora de ser invadido pelo espírito nenhum. Basta estar vivo pra ser invadido pelo espírito. Aí, matei. Beleza. Dane-se. Nada. Só experiência. Cara, eu já nem sei onde eu tava. Ah, eu tava lá pra frente. Cara, eu fui invadido. Não sei... Aonde. O que é isso? Nossa, eu não te vi aqui. Miserável. Fragmento de titanita. Mais um. Olha lá. Tem mais um daquele bicho grandão ali, hein. Morre. Vamos ver o que tem aqui. Opa. Tem um item aqui antes. Espada prateada sangue de lobo. Beleza. Sopa. Que haja a sopa. Hora da sopa. Talismã da luz solar. Oh. Superou a vida. Que bizarro. Nossa. Se vocês querem atacar assim na ladroagem, então vocês vão morrer. Vai um monte de trouxas. Vem você também, vai. Bicho. Bicho. Olha, tem um item pra lá. Ah, tá me dando um nervoso. Eu ter sido invadido e... ter que enfrentar esse bicho grandão aqui, mano. Olha lá, mano. O bicho já veio na fúria. O bicho já veio na fúria. Moleque. Não, 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 não. Pegou, pegou, pegou. Sai fora. Sai fora. Não, 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 não. Não, não, não pode deixar esse ataque pegar, velho. Caraca, mano. Tomei um monte das caveirinhas agora. Olé. Tá, como vocês podem ver, não é difícil. Mas tem que manter a calma. Se você tomar um golpe dessa árvore aí, sua vida vai pro Beleleus. Não, não. Ah, não, não, sai seu bicho. Deixa eu matar sua árvore, vai. Beleza. Ah, não, sai seu bicho. Ah, não, sai seu bicho. Ah. Oh. Ah. 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 Morre desgraça Caraca galera, fiquei até quieto aqui Porque o bagulho foi denso, mas Consegui matar o invasor, o espírito sombrio Nossa senhora, deu uma alma demais Cara, tô 15 mil já Isso é louco Bom, vamos continuar aqui Aproveitar que eu matei esses grandão Nossa, que bruxo velho Vamos pegar aqui logo esses itens aqui Pra eu não ter que voltar aqui Ó, cavaleiro sem nome Show Muito set né, você pede Cara, muito animal Tá cara, não tem problema sem dominar Isso daqui Fragmento de titanita Eu acho que pra apagar o último lá É lá em cima mesmo Não, não É aqui Não é não Achei que era lá em cima, mas não é não Árvore safada Não, não, não Ah mano Ah mano, mas Gente, gente Gente, gente Vai, solta Pra suas macumbas aí Vai cara Ah, ficou preso aí Vai tomar flecha até não poder mais Ah que lixo Encontrei uma forma de deixar ele preso Haha, da hora Orra Mais um braseiro Beleza Essas árvores elas só assustam galera Porque não é difícil de matar Mas tem que ser de longa distância Se você não tiver um arco Não tiver Alguma coisa que você possa usar De longa distância Você vai meio que se ferrar Eu acho que ir lá pra lá Eu já fui, né Rolar Fóssil de regresso Ah não Esse aqui é aquele fogo que pula Não Nossa Esse bicho é muito chato Cara Eu odeio esse bicho Cadê a mira Que também não ajuda Queima Caraca Que ele tinha que conseguir matar Vem Puta que pariu Como eu odeio esse bicho Vem Miserável Olha só Tem mais uma par de coisa Pra cá Véi Que lugarzinho grande Pra explorar Hein galera Nossa senhora Beleza Vamos apagar aqui A última chama E vai abrir a Porta Do lobo Olha só Uma merda de ouro Enferrujada Escondidinha Vamos lá Vamos apagar O último Então Aqui Está aberta a porta do mal Caraca Caraca Agora tem aquele lugar Lá pra subir Tem mais esse lugar Pra explorar Aqui Tem essa porta Que abriu aqui Que vai saber O que vai ter aí dentro PQP né galera PQP Beleza 18 mil Alminhas Olha Tá brilhando Ali na esquerda Ó Puta Pior que Explorar aqui Sem estos Vai ser Foda né Deixar aqui Meu Braseiro Eu não posso usar Braseiro Eu não posso Usar ele Pra recuperar A vida Igual Nos outros Com certeza Tem alguma coisa Aqui né Sabia Grande alma De soldado Sem nome Bom Eu quero que se dane Eu quero esses itens Que tá aqui E se eu morrer Eu volto aqui Pego de novo E vambora Eu acho que aquele ali Que é maior Deve ser alguma coisa Importante Que isso Ah não Puta mano Eu odeio esses sapinhos Cara Eles colocam esses Poison Eu não sei direito Qual vai ser o efeito Disso em mim Então eu não quero pegar Porque eu não sei Se é maldição Se quebrar item Sei lá Você nem vai me ver Chegando Cara Não vai me ver É Esse aqui Não 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 Isso aqui Isso aqui Que perigo Que tá isso aqui Cara Não Aí beleza Po de reparação Ok A gente tem aqui Agora um local E tem aquele item Ali em cima Bom Eu acho que eu vou Para aquele item Ali em cima Direto E vou usar o osso de regresso Não vai ter mais O que eu fazer aqui não Isso eu não vou usar o osso de regresso Antes né Porque minha vida Tá Tá indo Para as cucuias Olha Mais sapinho Do mal Opa Um item Aqui Dando sopa Grande alma De soldado Sem nome Não 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 Sai fora Tá errado Isso aqui Pula Ih Eu gosto quando vocês pula Porque aí Eu consigo matar vocês Mais tranquilamente Cadê o outro sapo do mal Que tava aqui Ah ele já foi embora Não 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 faz isso Não Não Caraca Quase fui envenenado Destruído Sei lá Que porra Nossa Tem mais um Como que eu não vi isso Nossa Fui burro Fui burro pra cacete Também né Muito burro Deve eu ter usado Meu negócio De curar O veneno É Vou ter que usar o osso de regresso E voltar aqui Depois Não vai ter jeito não Vamos usar rapidinho aqui Antes que eu morra Santuário Scenério Última fogueira Que você descansou Forte de Tharo Beleza Bom É isso aí galera Pro vídeo não ficar muito comprido A gente volta aqui No próximo episódio Termina de ver O que tem pra lá E vai ali na porta Do lobo que abriu Pra depois vir aqui no forte Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam de se inscrever No canal Curtir E deixar um comentário Valeu pessoal Falou